Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer pra vocês um modem, porque muita gente tá pedindo fazer modem das roupas que eu uso, das roupas que eu faço, então eu resolvi, eu vou tentar fazer o modem de todas as roupas que eu já fiz até hoje. Então eu vou começar por essa saia de lápis, tá? Ela é bem fácil de fazer, o modem dela é super fácil também, não vai ter realmente nenhuma dificuldade, vou logo lembrar pra vocês, as pessoas que me acompanham, eu vou continuar fazendo as roupas do mesmo jeito que eu faço, só que daí eu vou fazer o modem pra vocês, pras pessoas que querem o modem das roupas, tá bom? Então é isso aí, vamos iniciar o tutorial, espero muito que vocês gostem. Então gente, vamos começar. Eu trouxe pra você aqui, eu trouxe até o meu livro, o livro que eu estudo com ele aqui na Itália, né? Então eu acho que se vocês estivam vendo as letras, se você ver no esquerdo vai ver tudo em italiano, mas eu vou falar pra vocês em português, tá? Então vocês vão retirar a medida, olha só, aqui é pra fazer a saia midi lápis, como eu tenho falado pra vocês, que é fazer o modem de tudo, então dessa vez vai ser a saia midi lápis. A primeira coisa é, as medidas que vocês vão tirar, o bom porque aqui já tem no meu livro, já tem explicadinho tudo, né? Então, aqui você vai retirar a medida da cintura, que no meu caso a medida da minha cintura foi 63. Você vai retirar a medida do seu quadril, que no meu caso foi 90 cm, vai retirar a medida da cintura até o quadril, essa medida aqui, que geralmente é de 20 cm, no meu caso é 20 cm, então eu tô fazendo o modem das roupas que eu já fiz. E vai retirar a medida da cintura até abaixo do joelho, tá vendo? Que é a medida da saia, o tamanho da saia, o comprimento da saia, que vai ser de 64 cm. Então, basicamente as medidas são essas, tá bom? Então, vamos começar agora, é, passar as medidas pra o caderno, pra o modem. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai dividir 90 cm, 90 cm a gente vai dividir por 2, e deu 45 cm, então a gente vai colocar aqui 45 cm. O tamanho da saia foi 63 cm, 64 cm, então a gente vai medir 64 cm. Tá? 64 cm até aqui. Aqui vai ser 45 cm. E aqui vai ser 64 cm. Tá? Agora a gente vai dividir os 45 por 2, então a gente vai fazer... 45 já está aqui, dividido por 2, que vai ser igual a 22,5. Então, a gente vai medir aqui 22,5. 22,5 e meio aqui. E a gente vai passar uma listra no meio. Vocês viram? Então, agora o que a gente faz? A gente vai dividir essa parte daqui em três, em três, em três pedaços. Porque a gente vai pegar um terço dela, da parte de trás, eu vou colocar aqui, trás. Vou colocar aqui embaixo, melhor. Trás e frente. Na parte de trás a gente vai dividir em três. Então, vai ser os 22,5. Que já está aqui, 22,5. Dividido por três. 7,5. Então, a gente vai colocar sete e meio aqui. Cinco, seis, sete e meio. Então, vai ser aqui. E vamos passar aqui onde vai ser a... A entrada, né? Onde que a gente vai fazer a preguinha. Então, como é que a gente faz? A preguinha de trás, geralmente, tá? Aqui no curso que eu faço, geralmente ela tem 14 centímetros. Tá? Então, você vai medir daqui até 14 centímetros. Então, ela vai ser até aqui. E ela tem, a parte de trás tem três centímetros. Geralmente é um número universal. Mas eu não sei como é que as pessoas estudam aí no Brasil. Eu acho que é assim também. Então, vai ser um, dois, três. Três centímetros. E a gente vai passar a listrinha aqui. Tá? Passar o lápis aqui e aqui. Tá bom? Na parte da frente, a gente vai fazer a mesma coisa. Só que, na parte da frente, essa entradinha aqui, ela tem dois centímetros e o tamanho dela é de nove centímetros. E ela não é em um terço da saia, ela é na metade. Então, você vai dividir os vinte e dois e meio por dois, que vai ser onze e meio. Onze aqui e meio. Vamos até aqui. Aí, vamos colocar dois centímetros. Um, dois. Então, aqui e aqui. O tamanho dela, ela é de nove centímetros. Então, seria até aqui, no nove. E vamos... Então, vamos recapitular, gente. Aqui tem dois centímetros, aqui tem três centímetros. O tamanho da parte da frente, ela é de nove centímetros. O tamanho da de trás, ela é de quatorze centímetros. Tá bom? A gente tem retirado também a medida do quadril. Daqui de cima até o quadril, que era vinte centímetros. Então, a gente coloca aqui vinte centímetros. Tá? E a gente passa uma listra aqui. Pronto. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai... Olha só, gente. O tamanho dessa parte aqui, ela é quarenta e cinco centímetros. Tudo. Do ponto A ao ponto B. Ela é quarenta e cinco no total. Então, como é que a gente faz? A gente faz quarenta e cinco menos dois centímetros. Porque aqui é dois centímetros. E aqui é três. Então, menos dois, que foi esse daqui. E agora, menos três, que é esse daqui. Que vai dar quarenta centímetros. Porque a gente vai cortar isso aqui. Então, ela não vai mais ser nove... Não vai ser mais quarenta e cinco. Ela vai ser quarenta. Então, a gente anota aqui quarenta. Pra não esquecer. E cancela tudo. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai medir a cintura. A minha cintura, ela é quarenta... Ela é sessenta e três centímetros. Então, a gente vai fazer sessenta e três dividido por dois. Que vai dar trinta e um e meio. Então, a gente anota aqui. Trinta e um e meio. Então, como é que a gente faz? A gente faz o quarenta, que é o que sobrou. Quarenta menos trinta e um e meio. Que vai dar oito e meio centímetro. Então, esse oito e meio centímetro aqui... A gente vai ter que retirar ele daqui do lado. Então, como é que a gente faz? A gente faz quatro e meio centímetros pra cá. Vai ser um, dois, três, quatro e meio centímetros. Mais ou menos até aqui. E aqui a mesma coisa. Quatro e meio centímetros que vai ser mais ou menos até aqui. Tá vendo? Então, o que a gente faz agora? A gente, nesses quatro e meio centímetros... A gente vai subir um centímetro. Então, a gente sobe um centímetro aqui... E um aqui. Tá bom? E vamos dar a entrada. Como é que a gente dá a entrada? A gente começa daqui... Dessa maneira. A mesma coisa aqui. Então, esse um centímetro que tem aqui... E esse um que tem aqui... A gente vai fazer uma lista até aqui. E a mesma coisa aqui. Vocês viram? Aí, agora o que a gente vai fazer? Praticamente, vai ficar pronta aqui. Porque isso aqui é a parte... De trás. Centro, costa. Vou colocar aqui. Centro, costa. E centro, frente. E aqui são as laterais. Laterais. Colocar só um L, nesse caso. Laterais. Daí, como é que a minha saia... Como foi que eu cortei? Eu vou retirar... Você vai retirar a medida que vocês acharem melhor, tá, gente? Eu vou retirar cinco centímetros de cada lado. Então, você vai retirar cinco centímetros de cada lado. Vai ser mais ou menos isso. Aqui. E aqui. Porque foi... Daqui pra aqui foi cinco. E daqui pra aqui foi mais cinco. E você vai subir... Com ela até o meinho. Vou passar mais forte aqui pra vocês... Pra não... Não sei se dá pra ver bem aí na câmera. Então, é melhor... Riscar bem forte pra vocês poderem... Tá vendo bem? Tá vendo bem direitinho. Tá bom? Olha só como ela vai ficar. Então, basicamente, é esse o corte. Na hora que você for cortar a saia... Você vai recortar ele aqui, né? Quando você cortar, o tecido vai ficar dobrado. Então, quando você abrir, ela vai ficar dessa maneira. O cos, geralmente... Na minha outra saia, eu cortei ele o mais simples do mundo, tá? Então, ele foi cortado simples. Eu não fiz aquela cortezinha que geralmente algumas pessoas fazem de lado. Eu deixei ela reta mesmo. Então, vocês vão medir 60 centímetros. Eu cortei inteiro, porque quando eu compro o tecido... É... Sobra, geralmente, aquela... Sempre sobra uma tirinha. Um pedacinho. Então, eu cortei ele inteiro. Então, você vai simplesmente cortar aqui 63 centímetros de um tecido. Vai ser até aqui. Ele foi de 5 centímetros, eu até falei. E... Tá? E depois, quando você costura, você tem que deixar o pedacinho aqui pra... Pra o... Pra o... Pra casa do... Do botão, pra essas coisas. Você tem que deixar. Então, agora, eu vou cancelar também nesse. Vou cancelar aqui, olha. Pra vocês verem como é que é o corte final. Tá bom, gente? Olha só. Ela vai ser assim. Então, daí, eu vou deixar todas as medidas aqui. Daqui... Pra aqui... Ela é 20 centímetros. Ela daqui... Eu vou colocar aqui só o 3 mesmo. 3. CM. Daqui pra aqui. Tá? Aqui vai ser 2. Daí, essa entrada aqui vai ser 8 centímetros e meio. Ela vai ter daqui... Pra aqui, ela vai ser 45. Essa daqui pra aqui vai ser 10. Porque eu retirei 5 de cada lado. Tá? Retirei 5 desse lado e 5 desse. Então, vai ser 10. Aí, daqui... Pra cá vai ser 7 e meio. E daqui pra cá... Vai ser 22 e meio. Centímetro. Tá? Daqui pra lá. O tamanho da minha saia. Ela é de... 64 centímetros. Tá bom? O cós. Eu fiz ele inteiro. Vocês podem fazer ele do jeito que vocês quiserem. Mas na minha saia eu fiz ele assim. Então, eu vou colocar aqui também. Do jeito que eu tô fazendo lá no meu... Na minha saia, né? Não posso mudar. Então, é isso aí, gente. Gente, se por acaso ficou dúvida sobre alguma coisa... Se por acaso alguma coisa não ficou tão clara... Vocês podem deixar suas perguntas... Podem deixar todas as suas dúvidas aqui abaixo, tá? Eu vou adorar responder. Tá? Vamos também fazer a medida daqui. A prega... Essa daqui ela é de 9 centímetros. 9 centímetros. Essa daqui é de 14 centímetros. E pronto. Pra não ficar nenhuma dúvida realmente, tá, gente? Então, é isso, tá, gente? Como é que vocês vão fazer? Vocês... Depois vocês vão recortar ela aqui, né? Aqui onde você repassa a tesoura. Deixa eu fazer um desenho da tesoura aqui. Tá? Aqui onde vocês vão passar a tesoura. Tá? Tá nela toda. Tá bom? Ela não vai ser cortada assim, né? Vou deixar tudo lá no blog também. Tá? Vocês vão cortar ela todinha. Então, gente. Eu terminei. Esse é o modem da minha saia, tá? Eu não vou ensinar pra vocês como é que se corta modem, como é que se corta outras coisas. Eu vim mostrar pra vocês mesmo como eu faço modem. Eu espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dá um joinha aí pra mim. Se você ainda não é inscrito, inscreva aqui embaixo pra receber as atualidades. E um beijo enorme pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.